Brasileiros e brasileiras, estamos aqui para fazer um convite para vocês. Gláucia. A gente está aqui, daqui a pouquinho vai acontecer a abertura do Conecta IF, aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Não deixem de estar conosco no espetáculo Jatacá, um reencontro com o Brasil. Muita música brasileira, o nosso maestro está aqui do meu lado. Somos oito, nove no palco, fazendo música, cinema ao vivo e principalmente reencontrando a alma do Brasil. Que é isso que está faltando para a gente construir esse Brasil decente juntos. Venham, daqui a pouquinho, sete horas, aqui no Ulisses Guimarães.